No começo desta semana, a delegacia foi interditada por uma decisão do juiz da primeira vara, doutor Antônio Josimar Almeida Alves. Já havia um processo há cerca de 4 a 5 anos diante a ação civil pública do Ministério Público do Estado do Ceará. O governo do Estado teria assumido o compromisso e licitado a empresa para reformar a delegacia. Mas, como os presos não haviam ainda sido transferidos, a reforma não aconteceu. Doutor, quais as providências que estão sendo adotadas para a reforma da delegacia? Exatamente. Hoje, nós conquistamos uma transferência que há muito tempo vem sendo tentada, tanto pela magistratura, pelo Poder Judiciário daqui de Canindé, como também pela Secretaria de Justiça, Delegacia Geral, do Departamento de Polícia do Interior, da COSIP, todos para tentar transferir os detentos que estavam provisoriamente aqui no xadrez da Delegacia de Polícia Civil de Canindé. E, graças a Deus, hoje logramos êxito. A Secretaria de Justiça, juntamente com o Sistema Penitenciário, mandou a escolta e conseguimos transferir os 35 detentos que estavam no xadrez dessa delegacia e que a mesma se encontra interditada desde o último dia 11 de maio por decisão do juiz aqui da comarca de Canindé, o qual não estávamos podendo receber presos devido à superlotação, tanto aqui no xadrez da delegacia como também na cadeia pública. E hoje conseguimos a transferência deles por volta do meio-dia e o Sistema Penitenciário passou aqui, fez a revista e a escolta, fizeram os devidos procedimentos cabíveis no IML, os exames de corpo de delito, as guias de recolhimento e foram transferidos, tudo indica a princípio, para a unidade prisional, para o Sistema Penitenciário de Sobral, que lá tinha vagas. E, por enquanto, não tínhamos vagas, o estado do Ceará é como um todo, o estado é fasado de vagas, a população carcerária é muito grande. E, antes, a delegacia, infelizmente, estava abarrotada, se vindo, inclusive, como uma penitenciária. Nós sabemos que o preso não é da delegacia, o preso não é da polícia, e sim do sistema jurídico. O preso é para ficar na delegacia apenas durante a lavratura do flagrante, mas, infelizmente, não tínhamos onde relocá-los após a lavratura do flagrante, e eles acabavam ficando aqui no xadrez. Mas, hoje, graças a Deus, conseguimos transferi-los para o local adequado. Junto com esses presos provisórios, havia algum condenado, doutor, já da justiça? Isso, inclusive, já tinha sido, inclusive, alguns já eram condenados. E a cadeia pública local, é importante avisar também que se encontra lotada e não está recebendo preso. Portanto, vamos aqui aguardar. Os órgãos superiores já foram informados dessa decisão que interditou o xadrez da delegacia. Estamos aguardando aí a resposta de onde vamos relocar os próximos presos que chegarem e foi feito o procedimento do flagrante. Na próxima segunda-feira, já estaremos mudando aqui a sede da delegacia, que vai passar por reforma. Já tem uma casa alugada. Estaremos providenciando a mudança para essa casa. E, de antemão, já informamos que essa casa não possui xadrez para que sejam relocados os presos. E estamos aguardando aí os órgãos competentes informados para onde iremos mandar os futuros presos que vierem a ser detidos aqui. Quando se tem presos na delegacia, atrapalha os investigadores de polícia que têm que ficar fazendo guarnição na delegacia? Isso, com certeza, atrapalha bastante. O trabalho do inspetor de polícia está na rua mesmo, investigando os crimes. E, infelizmente, o quadro que estava aqui na delegacia eram vários inspetores apenas se passando como papel de agente penitenciário, tomando conta apenas dos presos e ficando tolhidos suas funções de investigar realmente o crime e fazer parte da polícia judiciária. A delegacia de Canindé também tem um delegado municipal? Isso, exatamente. Eu sou delegado regional e temos também a doutora Gisele Oliveira que é a delegada municipal da comarca de Canindé. E na cidade de Boa Viagem temos o doutor Manuel Inácio, que também é um delegado titular daquela cidade que responde também por Monsenhor Tabosa. Doutor, e qual a expectativa do senhor com relação a essa reforma já anunciada, que agora sai do papel diante o compromisso da Secretaria de Segurança, já que houve essa interdição, os presos já foram transferidos e, como o senhor disse, em breve os policiais civis estarão atendendo em uma casa alugada aqui próximo da delegacia. Isso, exatamente. Nós, a perspectiva é a melhor possível, já foi feita a licitação, já está com dinheiro em caixa para poder ser feita a reforma e o que estava pendente justamente era isso, era a transferência dos presos para que ela pudesse ter início a reforma. E aqui a população de Canindé e região que tem a ganhar, porque o projeto vai ficar uma delegacia modelo, vai ficar um prédio muito bom para que possamos trabalhar da melhor forma possível para atender aqui a população de Canindé e região.